Enquanto isso, em Assis, Chateaubriand, JP não aguenta mais a lentidão da internet que tem em casa. E pra piorar, todo dia quando ele chega na empresa, lá vem cobrança. Chefe, minha internet não funciona. Chefe, assim não dá. Nem consigo passar aquele orçamento. A nota fiscal não sai, chefe. Assim não dá mesmo. Sem internet de qualidade, JP vai ter um colapso. Opa, parece que o Juliano achou uma solução. VIP by Net? VIP by Net, 100% de satisfação dos nossos clientes. Atendimento e suporte eficientes. Rede em constante ampliação. Com planos residenciais e empresariais via rádio ou fibra ótica a partir de 69,90. Chega de estresse, hein, JP? Assine já VIP by Net. 44-3528-4578. VIP by Net. Você conectado sempre.